E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Dois homens armados assaltaram no fim da tarde da segunda-feira, 13 de abril, uma das filiais das lojas Lebes em TAPES. Na ação, dois criminosos entraram na loja que fica na rua Otávio Job, surpreendendo o segurança que trabalha em frente à loja. Os criminosos também renderam um funcionário. O segurança foi obrigado a ficar deitado, enquanto um dos criminosos tentava abrir o mostruário de celulares da loja. O funcionário rendido foi obrigado a abrir o compartimento sob ameaça. Com o nervosismo, um dos criminosos que estava com a arma em punho, atirou contra o vidro do mostruário, podendo acessar os celulares que foram levados. Segundo a Brigada Militar, dez aparelhos e um celular do funcionário rendido foram levados na ação. Ninguém ficou ferido. Os homens fugiram a pé. A ação durou cerca de dois minutos. A Brigada Militar foi acionada e efetou buscas nos arredores. A Polícia Civil investiga o caso. Imagens do Circuito Interno de Segurança estão sendo analisadas para identificar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto